Está gravando, beleza, vamos lá Lúcio, pode ir subindo ali, me espera lá, vai falando uma coisa que eu... Vamos lá Se inscreva no canal. 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 Obrigado a todos pela companhia. Pelo tanto que assistem os amigos no canal. Pela presença. Muito obrigado a todos. Pelo tanto que gostam do Lucas. Pedem vídeos. Não é sempre que a gente pode gravar. Mas hoje com prazer, alegria e felicidade. Nós somos juntos aí. Fazendo trilha off-road na cidade. Tchau, tchau, tchau.